Ou otimização de conteúdo para o WordPress. Deixa eu só ajeitar aqui o material para a gente dar início. São 8 horas e 3 minutos. Sejam todos, então, bem-vindos a mais um curso proporcionado pela Alfa Mídia. Curso gratuito de otimização de conteúdo para o WordPress. Eu sou o Marcelo Scherer. A gente vai se reunir essa uma hora para bater um papo. Um pouco mais sobre conteúdo e a importância do conteúdo dentro da estratégia de SEO de uma empresa. Bom, primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou formado em jornalismo pela PUC Rio Grande do Sul. Atuo na área ou com conteúdo web desde 2004. Também já dei meus pulos aí no desenvolvimento de sites em WordPress. E venho estudando essa ferramenta desde 2010. Já passei aí por algumas empresas trabalhando na área de SEO como e-commerce group. Também é digital imóvel e focada em marketing digital imobiliário. E atualmente atuo como analista de conteúdo sênior SEO da empresa Cadá. Os meus contatos estão aí. Quem quiser, tiver alguma dúvida aí após essa aula. É só entrar em contato pelo e-mail comunica.marcelo.gmail.com.br ou então pelo facebook.com.br O pessoal não está escutando o áudio aí. Tem um menuzinho lá em cima, perguntas e respostas. Beleza, então, obrigado pela resposta da galera aí. Tudo tranquilo. Vamos continuar então, vamos dar andamento a esse curso. Bom, antes de mais nada, eu acho interessante a gente falar aí a questão da importância do conteúdo, principalmente dentro da estratégia de SEO e numa visão mais macro aí, dentro de uma estratégia de marketing digital de uma empresa. Hoje em dia não existe SEO se a gente não pensar em conteúdo, né? O Google está cada vez mais rigoroso quanto a criação aí de links para o site de vocês, o famoso link building. Então, a estratégia de conteúdo acaba sendo uma boa alternativa por diversas razões, né? Uma delas é atrair mais tráfego. Se você tem um e-commerce ou mesmo um serviço online, o conteúdo pode te trazer mais conversão, né? Vale lembrar que o conteúdo, ele tem que ser útil, né? No caso do e-commerce aí, tentar ajudar os consumidores a resolver questões de escolha de equipamento. Se você vende tablet, por exemplo, poderia fazer uma comparação entre dois aparelhos, sempre, claro, focando prós, né? Ensinando aí, não só oferecendo essa comparação, mas também vocês podem criar outro tipo de conteúdo, como ensinando a utilizar determinado aparelho. Enfim, a gama é grande. Vale lembrar que o conteúdo, ele não se acaba. Então, depende muito aí da criatividade de vocês quando a gente fala em conteúdo, né? Claro, pensando em conteúdo, a gente também tem que pensar que esse conteúdo, ele precisa ser otimizado, e a plataforma WordPress aí é uma grande plataforma para isso, né? Porque ela oferece recursos que muitas plataformas aí não oferecem. Ela oferece principalmente a facilidade de edição do HTML quando você está escrevendo um texto lá, e isso ajuda muito, né? O Google, ele precisa identificar o que é importante dentro do conteúdo que vocês estão escrevendo, por exemplo, identificar um título do seu conteúdo, o que é o parágrafo, o que é a imagem, e com tudo isso a plataforma WordPress é bem flexível, e ela vai dar uma grande oportunidade de otimização para vocês. Bom, nesse curso aí o que vamos aprender, né? Vamos aprender a utilizar a Keyword Tool, que é uma ferramenta que está dentro do AdWords, do Google, né? Outra ferramenta do Google, na qual a gente consegue verificar aí o volume de busca que determinada palavra-chave oferece, né? Então, a partir disso, a gente começa escolhendo as palavras-chave para um determinado conteúdo ou para uma determinada página. Depois a gente vai aprender a otimizar os títulos, otimizar as URLs, logo em seguida otimizar o conteúdo em si, né? Onde você escreve mesmo o texto. Também a gente não pode esquecer dos snippets, que são o meta-title e a meta-descrição. Não esquecendo também da otimização de imagens e dos vídeos. Bom, para quem não conhece, a Keyword Tool é uma ferramenta do Google AdWords, na qual você consegue identificar o volume de buscas mensais para um determinado termo-chave ou palavra-chave, né? O uso dela é extremamente simples. O Google, há pouco tempo, em questão de duas semanas, fez um update nessa ferramenta. Antes a gente conseguiu utilizar ela fora do AdWords, é o que a gente chamava de Keyword External Tools. Mas hoje você tem que ter uma conta no Gmail ou uma conta de AdWords para poder utilizá-las. Eu vou mostrar aqui a ferramenta antiga para vocês pegarem a ideia. A ferramenta mudou um pouquinho, realmente não tive tempo de atualizar para vocês esse PPT. Mas mais aí para a gente entender, não só entender o funcionamento, mas para que ela serve, né? Por que a gente vai até a ferramenta e identifica esse volume de buscas? Bom, esse aqui é o que era a ferramenta, né? Ela teve algumas alterações, mas a ideia principal dela continua sendo a mesma. Você, entrando nessa ferramenta, você tem um espaço ali para a palavra ou chave, né? Para a palavra-chave, na qual você vai escrever. Por exemplo, bicicletas amarela, escreve esse termo chave, utiliza ali o comando captcha, dá um pesquisar. Com isso ela vai te retornar o volume de busca que a palavra-chave bicicleta amarela teve nesse mês aí de setembro. Vamos identificar um pouquinho mais ela aí, né? Ela tem algumas configurações básicas que vocês precisam identificar aí antes de começar a fazer a busca. Vocês podem escolher o tipo de correspondência, ou seja, uma correspondência ampla, que o termo bicicleta amarela apareça em diversos outros temas-chave, como bicicleta amarela monarque, bicicleta amarela calói, ou uma busca por um termo mais fechado, né? O termo exato, que é a figura de baixo. Depois a gente tem as configurações de regionalização, que ela fica embaixo ali, vocês têm que colocar as opções de filtros avançados ali naquela partezinha azul aqui da imagem. A gente coloca ali Brasil, idioma português, dispositivos, computadores e laptops. Vale ressaltar que vocês podem escolher também outros dispositivos móveis, como o tablet ou o celular. Depois é só preencher o código CAPTCHA, que fica aqui, né? E dar um pesquisar. Ali está o código CAPTCHA. É bem simples. Bom, essa pesquisa que eu fiz aqui foi feita no início do ano, logo após a morte da rainha Margaret Thatcher na Inglaterra, né? E eu fiz uma busca aí para demonstrar o volume de busca, né? Isso aqui foi no mesmo dia, casualmente foi no mesmo dia da morte dela. Então vocês vão perceber que, mesmo pela busca ampla, que aparece um número maior em termos de volume de busca, ela não vai ser tão grande assim. Normalmente aí a ferramenta te apresenta as buscas das palavras-chave que vocês selecionaram na parte de cima ali. Margaret Thatcher morre. 1.600 pesquisas locais mensais. Vale lembrar que a gente tem que sempre ficar olhando nas pesquisas locais, porque a regionalização é Brasil. Se vocês procurarem ali por pesquisas globais, vocês possivelmente vão ter um número maior ou menor, dependendo do termo, né? Se for um termo em inglês, uma palavra-chave em inglesa, possivelmente esse número seja maior. Ou então aí a morte de Margaret Thatcher. Os dois, eu botei os termos parecidos para mostrarem para vocês, principalmente, que o Google identifica o mesmo campo semântico da palavra-chave, ou seja, para o Google a morte de Margaret Thatcher e Margaret Thatcher morre, ele tem o mesmo volume de busca, porque ele consegue já identificar. O motor de busca hoje do Google é muito avançado, então ele consegue pegar todo esse campo semântico que tem a mesma relação, né? Logo abaixo, ele propõe para vocês, a partir da segunda margem ali, as ideias de palavra-chave, ou seja, outras formas que as pessoas estão buscando sobre a morte de Margaret Thatcher, né? Ou sobre a Margaret Thatcher. Vocês podem verificar ali que os dois termos primeiros, na parte vermelha ali, são os mesmos que eu fiz a busca, mas logo em seguida tem Margaret Thatcher já morreu, que teve 36 buscas, também tem a biografia de Margaret Thatcher, 590 buscas, Margaret Thatcher somente, no caso aí, tem menos de 10 buscas, e morre Margaret Thatcher aí com 1.600 buscas. Bom, isso aqui é só para vocês poderem identificar que determinadas palavras-chave têm mais buscas que outras, né? As pessoas buscam de forma diferente sobre o mesmo assunto. Então, quando a gente vai fazer um post, né? Ou, no caso do blog, aí, ou mesmo cadastrar um produto no e-commerce, a gente sempre procura utilizar palavras-chave que tenham mais volume de busca no título da palavra-chave. Vamos lá, né? O que fazer com os resultados obtidos? Bom, primeiramente foi o que eu falei, né? A gente, a partir daqueles resultados que a Keyword Tool nos proporciona, a gente identifica as palavras-chave com maior volume de busca, né? Ou seja, a gente escolhe aquelas nas quais as pessoas estão buscando mais. Utilizamos essa palavra-chave no título dos posts ou da página, ou, no caso de um e-commerce, aí, nome do produto, né? No cadastro do produto. Também, utilizamos essas palavras na URL. A URL, ela tem que ser amigável dentro do WordPress. Existe uma pré-seleção para isso. Vocês vão em configurações, quando vocês estão no painel de controle, e configurem o WordPress de vocês para URLs amigáveis. O que quer dizer URLs amigáveis? URLs amigáveis, elas querem dizer aqui, as palavras-chave, elas devem estar contidas na URL, né? Por padrão, se vocês não configurarem isso dentro do WordPress, ele vai dar um código lá, né? Sei lá, P igual a 34103. Bom, isso não quer dizer nada para os buscadores como o Google, né? É importante utilizar, transformar essas URLs, que estão como parâmetros ali, em URLs amigáveis que contêm palavras-chave. Também é importante vocês utilizarem essa palavra-chave no início do corpo do texto, também no snippet, que é o meta-title e o meta-description. Importante, se vocês utilizarem imagem, eu aconselho em qualquer tipo de postagem, vocês trabalharem com imagem, primeiramente porque fica mais agradável para o usuário, para o leitor do site de vocês, do blog de vocês. colocarem essa palavra-chave no nome do arquivo da imagem, né? Ou do áudio ou do vídeo. Também utilizar essas palavras-chave dentro do título da imagem e também utilizar essa palavra-chave dentro do texto alt, né? Do texto alternativo na hora da postagem. Isso é bem fácil o WordPress, quando vocês utilizam a... vocês querem colocar uma imagem dentro de um post, vocês vão selecionar a ferramentinha de imagem e lá ele oferece todos esses campos. O único campo que ele não oferece é o nome do arquivo da imagem. Isso previamente vocês vão botar a imagem dentro do desktop de vocês, vão clicar na imagem, vão renomear a imagem. Tudo isso são indicadores para que o Google e os outros buscadores identifiquem o que quer dizer aquela imagem na qual está dentro do post. Vale lembrar que arquivos como imagem, vídeo, áudio e flash, o Google e os outros buscadores não conseguem identificar. Então é importante aí vocês otimizarem isso utilizando palavras-chave nesses lugares. Obrigado. Aqui eu fiz uma estrutura de HTML para conteúdo, que logicamente quando vocês estão cadastrando o post de vocês, vocês não identificam a tag body, por exemplo, mas vocês conseguem através do WordPress, do administrador do WordPress, quando for colocar um artigo novo, tem a opção texto, que quer dizer HTML. Antigamente era HTML, hoje com as atualizações do WordPress eles se transformaram em texto. Então a partir dali vocês conseguem colocar aí, por exemplo, o H1, o título da imagem, vocês conseguem colocar um P, que é o parágrafo, conseguem colocar um subtítulo H2, o P, conseguem otimizar a imagem de forma correta, utilizando o Alt ali, o título da imagem. Também é legal trabalhar com listas, para facilitar, de novo, facilitando a leitura do usuário, deixando esse conteúdo mais consumível. Bom, após mostrar aquela estrutura de HTML, que vocês podem selecionar, por exemplo, estão em uma postagem de um blog, clica com o botão direito, código fonte, exibir código fonte, vocês vão identificar aquele HTML, após isso a gente começa a passar para dentro da ferramenta WordPress, onde a gente faz normalmente os posts ali, adicionar novo post. O HTML, o H1, vocês na estrutura do código HTML, já devem colocar ali o loop de título, ou o título dentro do H1, então quando for adicionar um novo artigo ali, o título vocês já utilizam a palavra-chave, no caso aqui é Margaret Thatcher, que especifiquei um pouquinho mais, morre na Inglaterra. Lembrando que qualquer página de post, ou mesmo a home do site de vocês, ele deve ter apenas um H1, uma tag de H1, uma tag de cabeçalho, por página. Por que isso? Porque o Google e os outros buscadores identificam o H1 como sendo um dos elementos de HTML mais importantes, e é dali que eles começam a verificar, quando o Google crawley o site de vocês, o post de vocês, é dali que ele começa a crawlear o H1. Bom, agora a gente passa para a otimização de URL. Logo após vocês adicionarem o título, se forem para o campo texto, para fazer o conteúdo mesmo, o Google já vai, o Google, não, desculpa, o WordPress, ele já vai colocar para vocês uma URL lá, se vocês tiverem colocado em URL amigável, ele já vai, digamos assim, escrever uma URL para vocês. O que é importante na otimização da URL, além da palavra-chave? A palavra-chave dentro da URL é obrigatório, o que a gente tem que otimizar mais? A gente tem que clicar no botão editar lá da URL e retirar pronomes, artigo, preposição, tudo que possa sujar, digamos assim, aquele, essa URL, ou seja, a gente otimiza ela, deixando só a palavra-chave, palavras-chave importantes dentro dessa URL. então vocês dão um editar e no caso aqui eu mostrei, na imagem abaixo, ali que eu vou retirar a preposição na, na, então ficaria, a minha URL amigável, ela ficará, no caso aí, meusite.com.br, barra família, um exemplo, barra Margaret Thatcher, Margaret Ifeem Thatcher, Ifeem morre, Ifeem indo à terra. Por que que eu utilizo o Ifeem? Por quê? Por padrão, os buscadores, eles identificam o underline, aquela linha de baixo, como se a palavra fosse junta. O Ifeem é um sinal de espaço, para os buscadores. Então é importante, não utilizar o Ifeem, não utilizar o underline, e utilizar o Ifeem. Também focar em palavra-chave, tirar preposições, pronomes, artigos, e tudo mais, que possam sujar, essa nossa otimização de URL. Bom, agora quando a gente fala em otimização de conteúdo, a gente está focando em, em conteúdo, que deve ser atraente ao seu leitor. No jornalismo, a gente usa uma técnica que é utilizada em todas as redações pelo mundo, não só em jornal, impresso, mas também em revistas, que é o que a gente chama de LEED, ou pirâmide invertida do jornalismo. Nessa pirâmide invertida, a gente responde as principais perguntas do texto no primeiro parágrafo. Então, a gente vai responder o que, onde, como, quando, quem, porquê, no primeiro parágrafo desse texto. É importante, isso é importante por quê? Porque vocês vão ambientar os leitores de vocês sobre o que ele vai ler logo abaixo, na continuação, na continuação do nosso conteúdo. Depois que vocês responderem de forma sucinta essas perguntas, logo abaixo, vocês começam a discriminar melhor cada um desses temas que a gente se propôs no primeiro parágrafo. O que é importante saber em termos de otimização, que a gente deve utilizar as palavras-chave logo no início do parágrafo, quanto mais à esquerda, melhor, ou seja, vamos voltar ao nosso exemplo da morte de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher morreu esta tarde por volta das quatro horas na Inglaterra. Margaret Thatcher está bem no início do meu parágrafo, eu estou utilizando o lead, o a pirâmide invertido do jornalismo, que é, estou dizendo para ele o que, quem, onde, como, tudo isso no primeiro parágrafo. O conteúdo aí para ser considerado, digamos assim, um bom conteúdo para os buscadores devem ter pelo menos trezentas palavras, não confundir com trezentos caracteres, sim, trezentas palavras. Uma média aí de uso de palavra-chave, dessa palavra-chave, ou seja, da Margaret Thatcher, deve ser em torno de, a cada cem palavras que eu escrevo no meu texto, eu repito a Margaret Thatcher, né, não exagerar nessa repetição, tentar ser o mais natural possível. Também não precisa ficar obcecado, né, escrevi cem palavras, vou lá e escrevo Margaret Thatcher no meio. Não, seja o mais natural possível, né, tente usar sinônimos. O Google vai conseguir identificar, quando você fizer referência a Margaret Thatcher, como a rainha da Inglaterra, por exemplo. Então, ele consegue já identificar, o motor de busca, ele é inteligente o suficiente para isso. Então, não entre numa obsessão, aí, e nem repita o Margaret Thatcher fazendo com que o conteúdo de vocês seja cansativo para o leitor, né. Até porque o Google também consegue identificar uma técnica de web spam chamada keyword stuffing, ou o estufamento de palavras-chave dentro do texto de vocês, o exagero de palavras-chave dentro do texto de vocês, e que pode desqualificar aí perante o ranqueamento para os seus concorrentes. É importante aí para deixar visual para os leitores de vocês, lembrando que o Google está sempre procurando a melhor experiência para o usuário dele, então, procurar dividir o tema, no nosso caso, a morte de Margaret Thatcher em tópicos, né. E quando a gente começa a dividir em tópicos, a gente começa a utilizar as outras tags de cabeçalho, né. os Hs, as reading tags de HTML. Isso a gente consegue editar manualmente ou mesmo selecionando cabeçalho logo no menu de produção do texto de vocês dentro do admin. A gente pode utilizar manualmente colocando aí H2 e o subtítulo, ou seja, vou fazer uma biografia, falei da morte da Margaret Thatcher e aí quero começar a fazer alguns tópicos do tipo a importância de Margaret Thatcher para a Inglaterra, né. Desculpa, a Margaret Thatcher não era rainha, né, foi primeira ministra dos anos 80, fiz essa leve confusão, mas voltando. Utilizando o H2 para o subtítulo, né. Fiz lá, descrevi sobre a morte dela, como é que foi a morte dela e coloquei um subtítulo. A importância é de Margaret Thatcher para a Inglaterra. Por que que é importante vocês dividirem esse conteúdo dentro do, esse conteúdo dentro do posto de vocês e não colocar um texto tijolão, tentar utilizar imagens, subtítulos, tentar utilizar aí listas, que é o LLI, né, em termos de HTML, porque o leitor quando entra no site de vocês, ele dá uma primeira olhada no post de vocês, ou seja, ele escaneia o conteúdo com os olhos antes de começar a ler. Por isso, a importância de utilizar subtítulos, listas, imagens, vídeos no meio do texto, deixando mais harmonioso para quem lê, não tornando aquele texto cansativo, né. Então, a gente não faz aquele tijolo, aquela parede de conteúdo escrito. A gente vai jogando imagens, vai jogando subtítulos, vai jogando listas, vai jogando tudo o que for possível para deixar mais harmonioso e mais fácil a leitura. Pessoal aí, que tiver dúvidas, uns 10, 15 minutinhos finais, eu vou abrir aí para perguntas e respostas, para perguntas de vocês. Vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida, clique no menu perguntas e respostas, depois no final seleciono algumas perguntas aí e vou respondendo conforme as dúvidas vão aparecendo. Mas vocês já podem ir colocando as dúvidas ali. Então, voltando, uma boa estrutura de HTML deve ter o H1 por título de post e somente um H1 por página. O conteúdo em si, ele deve estar dentro do do P de parágrafo. A gente também utiliza para otimizar o negrito, que em HTML é strong. Também pode utilizar o itálico. Normalmente, algumas palavras-chave ou algum texto importante para o usuário a gente põe em negrito, então a gente utiliza o strong. A gente utiliza também o H2 para subtítulos relacionados ao H1. A gente pode utilizar o H3 quando esse subtítulo do subtítulo seja relacionado ao H2. Se a gente for fazer um outro subtítulo que seja relacionado ao H1, a gente utiliza de novo o H2. Também utilizamos listas com LI para fazer aqueles bullets, os conhecidos bullets. Se for uma lista numeral, a gente utiliza OLLI. Se for uma lista em bullets, ULLI. E também a gente utiliza a tag de HTML imagem, que é o ING. visualmente a gente pode utilizar o próprio editor do Wordpress. Por exemplo, eu quero colocar um subtítulo dentro do meu conteúdo. Eu vou ali, clico para aumentar o número da ferramenta, ela vai baixar essa outra aba aqui, e eu vou clicar em cabeçalho. Cabeçalho 2 é a mesma coisa que o H2. se eu quiser fazer manualmente, eu vou em texto e vou lá e escrevo o código de HTML. H2 abre maior, H2 fecha menor, subtítulo, fecha a tag. Nunca esquecendo de fechar a tag. Abriu e fechou a tag. aqui nesse caso, estou mostrando para vocês, clicando no texto, vocês podem manualmente utilizar a tag ali. O LLI, no caso de listas, top 10, dicas sobre novo tablet da Samsung. posso fazer esse top 10 em lista, posso fazer esse top 10 em H2, mas no caso aqui eu quero mostrar para vocês como é que ficaria um conteúdo em LI. Posso clicar ali ou adicionar manualmente, escrever LI, conteúdo em lista 1, fecho LI, LI, conteúdo em lista 2, fecho LI, e assim por diante. Sempre lembrando que isso é importante para o usuário, e para os buscadores, ele vai identificar uma gama maior de utilização de HTML, o que facilita a própria leitura do buscador também. Bom, a gente vai passar agora para a otimização de imagens. Antes de subir a imagem para o WordPress, a imagem de vocês para o WordPress, a gente precisa renomear a imagem. Se pegarmos um caso, por exemplo, fui no parque esse fim de semana, tirei foto com a minha família, quero subir no meu blog no WordPress. Quando eu baixar essas imagens da minha saboneteira Sony, da minha máquina fotográfica Sony normal, para o meu computador, normalmente a Sony ou qualquer outra marca vai colocar lá uma identificação própria da máquina para o nome do arquivo. Por exemplo, a Sony é DSC 000001.jpg. Alguma outra marca teria um outro código, mas sempre numeral. O que é importante? Lembrando que o Google não consegue identificar o que está dentro da imagem. Se você escrever dentro de um arquivo de imagem, ele não vai conseguir ler o que está escrito dentro desse arquivo. Então, é importante vocês renomearem o arquivo. No meu caso aqui, eu estou botando a Margaret Thatcher, sempre lembrando que a gente separa os espaços de palavras compostas com o item e não com o underline porque ele vai identificar. O underline identifica que é a mesma palavra corrida, uma palavra colada, e o item identifica como espaço. Assim como na URL, a gente tem o mesmo pensamento dentro da otimização de imagens. Bom, o nome do arquivo ficaria, eu colocaria o meu arquivo lá, ou na minha área de trabalho, ou na minha pasta de imagens que eu tenho dentro do meu computador, ficaria uma vez com o mouse ali e renomearia para margaret.itentatcher.jpg. Então, eu estou utilizando a palavra-chave margaret.itatcher dentro do nome do arquivo. Isso é extremamente importante, porque, repito, o Google não consegue identificar o que tem nessa imagem, não consegue ler essa imagem. Isso também serve para vídeo, para áudio, para arquivos em flash. Aproveitando, e seja, eu sei que não é o foco desse minicurso, mas o site em flash é horrível para otimização. A gente sempre recomenda a todos os sites que eles estejam em HTML, porque o HTML é muito fácil para os buscadores conseguirem ler o que tem, não só no conteúdo, mas conseguirem identificar o que é menu, o que é um texto, o que é um cabeçalho, o que é um título. Enfim, por isso ele consegue identificar por total o site de vocês. O site em flash não consegue entender o que é menu, o que é link, uma lincagem interna, por exemplo, ele não consegue identificar. Então, sempre quando for desenvolver um site, desenvolvam em HTML. Bom, depois de passar para o nome da imagem, o nome do arquivo da imagem, eu tenho que ficar atento a alguns outros requisitos. Bom, estou lá no meu editor, estou editando o meu post dentro do meu WordPress, vou ali, adicionar uma mídia, seleciono a imagem que eu quero, fiz upload, marquei a imagem e aqui estão os outros dois campos que vocês devem prestar atenção e devem realmente utilizá-los. Eles não estão ali para bonitos, repito, não estão ali para bonitos, eles estão ali para serem usados e a maioria das pessoas não os usa por preguiça, por não querer escrever. Então, vamos lá, no título a gente continua utilizando a palavra chave, Margaret Thatcher e no alttext também. Bom, Marcelo, para que serve o alttext? O texto alternativo, conhecido também como alttext, serve para deficientes visuais utilizarem e identificarem o que está na imagem de vocês, na imagem que vocês subiram. como assim os deficientes visuais, né? Os deficientes visuais são aquelas pessoas que têm problemas de visão, elas utilizam um software dentro do computador delas, nos quais elas conseguem navegar pela internet apenas passando o mouse em cima. Esse software ele repete o alttext que está na imagem, ou o conteúdo inteiro, ou seja, ele passa o mouse em cima da imagem e através de fone de ouvido ou através das próprias caixinhas, caixas de som do computador vai identificar o que está naquela imagem. E é nesse exato momento que entra o alttext. No caso, se eu passar o mouse ali, vai repetir Margaret Thatcher ou imagem de Margaret Thatcher. É importante então preencher esse alttext. Mas ele não serve somente para os usuários com deficiências visuais, ele também serve para o Google e para os outros buscadores, ou seja, ele dá sinais para o Google o que tem naquela imagem. Lembrando que o Google não consegue identificar o que é aquela imagem. Então, sempre apoiando com o nome do arquivo, o título da imagem, o alttext, isso ajuda os buscadores a identificar. Hoje, o Google tem uma busca específica para imagens, o Google Images, por exemplo. Se vocês utilizarem certas, as palavras-chave certas dentro da imagem de vocês, possivelmente também poderão estar bem ranqueados no Google Images. Assim como o buscador universal, ou seja, o buscador normal do Google, o Google Images também funciona com o algoritmo. Ele não apenas apresenta imagens, qualquer imagem, ele apresenta as imagens melhor otimizadas. Então, é importante vocês identificarem, darem todos esses sinais ao Google para poder ganhar ranqueamento nas imagens. passando agora para a questão dos vídeos e dos áudios. Você tem duas formas de otimizar os vídeos de vocês. Uma delas é utilizando o YouTube e o YouTube e a otimização é muito parecida com o post no site de vocês. Vocês têm o título, vocês têm uma descrição, quando vocês forem subir o arquivo de imagem, lembrando que do arquivo de vídeo, vale lembrar que vocês devem renomear esse arquivo de vídeo da mesma forma que vocês fizeram com a imagem. Então, vamos lá. Se você carrega seus vídeos e áudio no seu servidor, otimize o mesmo processo da otimização de imagem. O mesmo vale para o YouTube, utilizar a palavra-chave no nome do arquivo da imagem, lembrando que tem que separar por hífen e não por underline quando a palavra-chave for composta ou o termo for composto. Desse modo, os buscadores conseguirão entender melhor o que é o conteúdo do vídeo, assim como imagem, assim como flash, assim como áudio. o Google não consegue identificar o que está dentro destes arquivos. Vou voltar aqui um pouquinho a mais, vocês podem colocar uma descrição na imagem. Quando vocês estão fazendo a postagem dentro do site de vocês, é legal vocês botarem não só a descrição na imagem, mas também utilizar um texto perto do vídeo ou da imagem referente àquela imagem ou a esse vídeo. Então, não ponha somente um vídeo no conteúdo do post de vocês. Escrevam, escrevam mais, o Google consegue identificar melhor o que está no vídeo, ou seja, ele ranqueia melhor o post de vocês quando vocês não focam só em vídeo. Vocês podem fazer, por exemplo, uma descrição do que foi falado dentro daquele vídeo, colocando logo abaixo, ou vocês podem apenas ambientar o que está sendo tratado naquele vídeo. Mas é importante sempre escrever. Para o Google é melhor ainda em termos de otimização o conteúdo escrito. Não estou dizendo que não é importante vocês terem vídeo, estou dizendo que é importante vocês terem um conteúdo escrito embasando o que está acontecendo naquele vídeo. A mesma coisa do áudio, no caso das pessoas que gravam podcast. Sei lá, podcast sobre videogames. Edição número 1. Peguei lá o meu áudio e joguei para dentro do meu post. Por que eu não posso fazer uma transcrição de todo aquele podcast ou mesmo ambientar quais os temas tratados dentro daquele podcast? Então é importante vocês utilizarem o texto reforçando o que está dentro do áudio, o que está dentro do vídeo e mesmo o que está dentro da imagem. O próximo tema é a questão dos snippets ou também conhecido como metadados. Os metadados são de extremo importância para o seu conteúdo. Além de você dar sinais ao mecanismo de busca sobre o que trata o seu conteúdo, você pode utilizá-lo para se diferenciar na SERP. A SERP nada mais é do que a página de resposta de buscas dos sites de busca ou do Google e a rua ou do Bing. O que é a SERP? Fiz uma busca pela palavra-chave bicicletas amarelas. O que vai acontecer? O Google vai me retornar a uma página ranqueando todos os sites. Aquilo ali é a SERP. Se a gente for perceber, se a gente for estudar a SERP, se a gente for fazer, se a gente for dissecar a SERP, a gente vai identificar que o meta-title fica aqui em cima, na flechinha vermelha, nos campos marcados, e o meta-description fica ali. Aqui a gente tem um bom uso de meta-title. Aliás, todos esses postos aqui têm um bom uso de meta-title, porque eles obedecem o número certo de caracteres. bom, mas enfim, configurei, estou com meu WordPress, mas não acho onde tem o meta-title. Relaxa, velho, tem uma ótima ferramenta aí, um ótimo plugin que vocês devem instalar no WordPress de vocês, que se chama WordPress SEO feito pelo Yoast, um programador gringo que não tem só apenas esse plugin, ele tem diversos outros, mas esse é de extrema importância, porque na versão original do WordPress, ele não oferece esses metadados, ou esses snippets. Então, vocês vão lá, baixem o WordPress SEO, escrevam no Google aí, o WordPress SEO, que vai aparecer lá a ferramenta do Yoast, e a ferramenta que eu uso e é que eu recomendo para vocês. Com isso, eu consigo escrever um meta-title escrever um meta-title para o meu post e escrever uma meta-description. O que é importante em termos de caracteres quando a gente está escrevendo uma meta-descrição e um meta-titulo? O meta-titulo, utilizar até 54 caracteres, 54 no máximo 56, porque normalmente no final do título você tem o nome da marca, então a gente recomenda utilizar mais ou menos esse número de caracteres, utilizar as palavras chaves dentro desse meta-titulo, quanto mais próximo à esquerda ao início do meta-titulo melhor, o Google identifica o meta-titulo como fator de ranqueamento, dão relevância às palavras-chave que estão dentro do meta-titulo, já a meta-description, o Google não identifica as palavras-chave como fator de ranqueamento, mas é a hora de você utilizar da sua criatividade, do seu poder de persuasão, quando o usuário vê aquele monte de resultados, como esse aqui mostrado, na SERP dele, né, eu abro aquele monte de resultado, se eu sou um usuário um pouco mais experiente, eu não vou direto no primeiro, eu vou ver cada um deles separadamente, vou identificar, por exemplo, o primeiro resultado ali no público.pt, ele está falando, ele está se referenciando na meta-descrição, a antiga primeira ministra britânica mudou a face do Reino Unido, morreu aos 87 anos na sequência de um acidente vascular cerebral, se eu for pegar o site, o próximo site, eu já vou identificar que o rtpl.pt, o segundo site nessa série que eu falei para vocês, a antiga primeira ministra britânica Margaret Thatcher morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente vascular cerebral, entre aspas, é com, ou seja, esse cara não obedeceu a regrinha de número de caracteres, o Google vai colocar três pontinhos no final da meta-description, isso também serve para o meta-title, se você passa esse número de 56 caracteres, ele vai botar os três pontinhos lá no final. Como eu falei aqui, a menção à marca, o ifem público, por exemplo, é o nome do site, é o nome da marca, é importante vocês utilizarem, no caso aqui da última resposta de certo que eu marquei para vocês, o terra, por exemplo, também utiliza ifem terra. Então, é sempre importante vocês utilizarem a marca fortalecendo o brand de vocês. Outra coisa que é interessante a gente prestar atenção nessa CERP, as palavras-chave que vocês fizerem na busca, eles vão ser negritados tanto no meta-titulo como no meta-description. está aqui, eu escrevi Margaret Thatcher, olha ali, no primeiro, morreu, não está negritado, mas Margaret Thatcher está negritado. Nesse caso aqui, por exemplo, ele não me chama atenção na meta-description em nada, mas o segundo resultado me chama, porque a meta-description também está negritada a palavra-chave. Então, esses são pequenos fatores que, instintivamente, podem levar o usuário a clicar no site de vocês, ou mesmo racionalmente, o cara vai lá e vai ver a meta-descrição de vocês, o que ele vai ler dentro do site de vocês, o cara vai lá e vai ver o título de vocês, o que ele vai ver dentro do post de vocês. Dentro da meta-description, como ela não é um fator de ranqueamento, mas sim, é importante utilizar a palavra-chave, utilizar esses 156 caracteres aí, com toda a criatividade que vocês puderem, fazendo um texto chamativo, também utilizando uma técnica que a gente chama de call-to-action, ou seja, no final da meta-description, utilizem lá palavras no verbo, no tempo verbal imperativo, ou seja, acesse, confira, veja mais no site, conheça, são, são, são verbos que vai chamar o usuário de vocês, para que ele tenha, que ele tome uma atitude, uma chamada de ação que a gente chama. Então, ele vai lá e clica, com essa chamadinha, ele está mais apto a clicar, você está pedindo para ele fazer uma ação. E aqui está o nosso amigo Wordpress SEO desenvolvido pelo Yoast, que eu comentei há pouco tempo atrás que vocês devem baixar. É um plugin muito bom, essa aqui é apenas a parte de otimização de conteúdo, ele consegue otimizar diversas outras coisas dentro do site de vocês, como robots, ele consegue trancar categorias repetidas, não deixando o site, categorias e tags, não deixando o site com conteúdos duplicados dentro do site de vocês, enfim, essa ferramentinha para o Wordpress é o ouro. O Wordpress SEO by Yoast. Aqui a gente começa a identificar aonde vai o metatítulo, aqui no caso em vermelho, na marcação em vermelha, SEO title, no caso aqui eu coloquei Margaret Thatcher morre na Inglaterra, e tem Alpha Media, no meu caso aqui é o exemplo da marca que eu quero fortalecer, no final, sempre lembrando, o legal é que logo abaixo dessa marcação aqui em vermelho, ele mostra o limite de caracteres que vocês podem utilizar e tem um contador regressivo conforme vocês vão escrevendo, então facilita muito o trabalho, é bem visual, é extremamente recomendável e muito fácil de instalar. É um plugin normal de Wordpress, vocês vão lá na biblioteca do Wordpress, mandam instalar, depois mandam ativar. A mesma coisa acontece com o Meta Description, ele tem um contador de caracteres, facilita muito na hora de escrever para vocês não ficarem passando o número limite de caracteres. Então, mais uma vez, recomendo aí que vocês utilizem aí o Wordpress SEO. Pessoal, chegamos ao fim aí, espero que tenham gostado desse mini curso de otimização de conteúdo para o Wordpress. Quero agradecer a todos aí por comparecerem ao curso, vocês podem me encontrar através desses contatos aí comunica.marcelo arroba gmail.com twitter.com barra marcelo scherer ou pelo facebook.com barra scherer marcelo. Também quero aproveitar aí para abrir as perguntas aí no que vocês tiverem dúvida, por favor, entrem ali no menu de perguntas e respostas, entrem ali no menu de perguntas e respostas, façam as perguntas de vocês e a gente vai batendo esse papo aí já que o curso acabou. Tem uma pergunta aqui do Vinicius perguntando se o PPT vai ficar disponível. Vou pedir para o pessoal da Alphamidia deixar ele disponível aí no blog ou de alguma outra forma para que vocês tenham acesso a eles. bom, vou selecionar aqui algumas perguntas. Pergunta aqui do Eduardo é Para cada tag de H HX, normalmente a gente chama Ou hidden tag H1, H2, H3, H4, H5, H6 Motor de busca O Google consegue identificar De forma Otimizado O site do conteúdo Então O H1 E o H2, todos os Hs Eles são utilizados para títulos e subtítulos Se você está fazendo um conteúdo escrito Que é um parágrafo, não utilizem nenhum tipo de H O interessante Como eu falei no curso A gente utilizar um H1 por página Cada página do site De você ter apenas um H1 O H2 O H3, H4, H5, H6 Que eu já acho que vai ser um exagero Mas se vocês quiserem utilizar a partir do H3 Ele pode se repetir dentro desse conteúdo Mas é importante sempre ter um H1 apenas Isso incluindo na Home Vamos para a segunda pergunta Do Dark Falar um pouco sobre os Bullets Bom, os Bullets nada mais são do que listas A gente pode estar escrevendo lá um conteúdo E confira abaixo Confira abaixo Dez utilidades para o novo tablet da Samsung Aí vocês vão fazer em formato de lista Isso facilita a leitura do robô E também do usuário Para vocês não ter que ficar Deixando aquele blocão de texto gigante A outra pergunta que ele fez é Se o WordPress é melhor para a otimização Do que as outras plataformas gratuitas Como o Wix e o Ucos Particularmente eu não conheço o Ucos Mas o Wix eu conheço Eu acho Não só acho como acredito Que o WordPress Além dele ser também gratuito Uma plataforma aberta Ele também é muito maleável Eu consigo trabalhar o WordPress Desde a concepção O início do HTML Do meu projeto Posso adicionar template Fiz um template Não necessariamente Fiz um template para ele Não necessariamente comprei um Então eu consigo criar Do zero o meu template Consigo criar todo o meu site Do zero Eu sou meio suspeito para falar Mas na minha opinião O WordPress é melhor Do que qualquer outra ferramenta Que tem gratuita aí E é mais fácil de usar Principalmente para desenvolvedores Que não tem aí Um grande conhecimento O Aldizio aí está perguntando Como acessar o Keyword Tool Bom, hoje em dia A Keyword Tool A ferramenta do Google Está dentro do AdWords Ela sempre esteve dentro do AdWords Mas hoje em dia Você precisa fazer uma conta no AdWords Para poder acessar ela É só escrever no Google Lá, vai na busca do Google Escreve AdWords O primeiro resultado Vai ser o AdWords Vai lá e te inscreve E utiliza O curso vai ficar disponível E acredito que dentro do L3Tool Vou confirmar isso Vou pedir para o pessoal Lá da AlfaMedia Colocarem ele para vocês Tanto o PPT como o curso Tem mais uma perguntinha aqui A Andrea pergunta Tem alguma ferramenta Para saber as palavras-chave Do meu site Que não estão otimizadas Que possam me dizer Quais palavras-chave O Google ranqueia Não, normalmente Tu identifica as palavras-chave Que tu quer trabalhar Mas você pode verificar O ranqueamento Por uma ferramenta Muito legal Que tem Que é A Free Monitor For Google Faz uma busca no Google Ela é uma ferramenta gratuita Você baixa Para o computador de você Para o computador de vocês Vocês determinam o site Se vocês querem verificar Determinada palavra-chave E depois pode utilizar Uma lista de palavras-chave Dentro desse Free Monitor For Google É bem legal Essa ferramenta Ela é gratuita Vocês não vão gastar nada Com isso Vale muito a pena Gente que chegou atrasado Tem uma perguntinha aqui Que eu não entendi muito bem Do Vinicius Na otimização de imagens O ideal é nomear o arquivo Com a palavra-chave Mas no caso de utilizar Um nofollow No conteúdo Por questão de segurança É possível interferir O posicionamento de resultado Cara, eu não entendi Eu só não entendi A relação de imagem Com nofollow Essa imagem, por exemplo Tu quer dizer Tá fazendo um link Da imagem Se a tua imagem É um link E tu utilizar nofollow Para outro site O teu site Que está linkando Para o outro Não interfere em nada Mas no caso De você estar recebendo Um link de imagem Nofollow Você não vai estar recebendo Toda a relevância Toda a relevância Que esse site De fora Estaria passando Para vocês Não sei se é isso Que eu queria ver Se eu estou recebendo De regra geral Indiferente se for imagem Ou não Se eu estou recebendo Um link nofollow Para o meu site Eu não estou recebendo Toda a relevância Que aquele site Poderia estar me passando Isso é uma regra geral Muitos dizem Que não passa Nenhuma relevância Eu ainda acredito Que o nofollow Passe uma relevância Mínima que seja Mais fácil Então indiferente Se é Um texto Âncora Para o teu site Ou uma imagem Para o teu site Ou a própria URL Escrita no site O nofollow Ele passa Uma relevância Quase que mínima Mais fácil Bom, acho que é isso Em termos de pergunta Ninguém mais tem perguntas Era isso Então pessoal Quero agradecer A companhia de todos Se quiserem me mandar Perguntas por e-mail Comunica.marcelo Arroba gmail Estou aberto A questionamentos Esse curso De otimização De conteúdo Para WordPress Foi mais uma realização Da Alphamid Um abraço a todos Boa noite Até a próxima Tchau